Há muito tempo todos procuram a solução do sofrimento que é causado pela ilusão No pensamento só as nele confusão Mas agora todos vão se encontrar, todos vão se imunizar Lendo o livro O Universo em desencanto Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Como eu anunciei, hoje nós vamos falar sobre catástrofes. Muita coisa acontecendo no mundo, a gente vê tanta tragédia, terremoto, furacão, nevastas, E navio que afunda, prédio que cai. O que está acontecendo no mundo? Está havendo alguma coisa, professor Porfírio, para acontecer isso tudo? Olha, está acontecendo tanta coisa, mas é muito interessante e a gente vai fazer uma boa análise sobre isso aqui hoje Na medida da nossa compreensão, claro, buscando o entendimento das pessoas para a nova fase, a fase racional. Dizem que onde há mudanças há transtornos. O ser humano, ou quando a gente está na nossa casa, que vai fazer uma reforma, uma mudança Existem tantos transtornos na vida da gente, não é mesmo? E nós podemos já resumir isso tudo, o que está acontecendo no mundo, como que a natureza arrumando a casa Ela está dando uma arrumadinha na casa Mas com 100 instintos de perversidade. Isso é o que é mais importante. Gostaria de ressaltar isso. O que está acontecendo, primeiramente o enquadramento histórico, né? É que esses eventos, essas tragédias ou essas catástrofes que nós estamos vendo aí Mudanças climáticas, né? E também questões tecnológicas, aviões caindo, navios afundando É o pensamento humano que está secando, né? E também a natureza no clima mexendo com a humanidade Isso notadamente nos últimos anos, poderíamos até dizer nos últimos 77 anos praticamente Que a cultura racional já vem desde 1935, nos alertando Que a natureza está, não é convulsionada, ela está regendo de uma nova forma E a humanidade não prestou atenção nisso Ainda se baseia nos conceitos antigos, velhos E a natureza vai chamando a atenção com uma tragédia aqui, outra ali Mas sem instinto de perversidade, porque se repararmos direitinho Nos últimos acontecimentos que temos registrado Verifiquem um navio que tem 4.400 passageiros Nessa grandeza, morreram 5, morreram 10 Em 1912, o Titanic morreu mais da metade Claro, o Titanic estava em alto mar O navio agora, o Costa Concórdia, objetivamente falando 4.000 passageiros, estava ali pertinho Tombou, não afundou, coisa e tal Mas veja o número de vítimas humanas Os desabamentos de prédios e coisa e tal Eu, por fim, nesse desabamento, por exemplo Que aconteceu agora essa semana que nós estamos gravando Poucas pessoas morreram para a quantidade Três prédios com muitos andares E se fosse no horário comercial, sim, teria acontecido Muita tragédia seria maior Mas naquele horário não aconteceu Então não foi tão grande a proporção do que poderia ser É, exatamente Então se a gente parar para analisar Nós vamos verificar que o que está prevalecendo É o valor da vida humana E a natureza está ensinando ao ser humano Que o maior valor é a vida E não o patrimônio material Eu fico avaliando Quanto prejudicou a questão orçamentária Contabilidade Até documentação de muita gente Que estava ali naqueles prédios, por exemplo São quase 40 andares de prédios desabando E tinha até um curso lá De estudantes que vão fazer Estudar à noite, coisa e tal Isso aí talvez tenha sido até relativamente Maior número de vítimas Porque estavam na atividade Se fosse no horário comercial Provavelmente o número de vítimas Seria muito grande E o prédio estava para cair a qualquer momento Depois nós vamos ver Não sou engenheiro aqui Para falar sobre esse assunto Mas o que é importante é o detalhe A natureza, como que Uma pinçazinha trabalhando Colocando no lugar aquela coisa O número de vidas que se perde é cada vez menor As tragédias parecem que estão aumentando Mas o número de vítimas Estão diminuindo A natureza está dando o seu belo recado Entendam isto de uma vez por todas Minha gente A vida é muito mais importante Do que os bens materiais É muito comum a gente ver Depois de uma tragédia As pessoas Perdi tudo Só não perdi a vida Esqueceu que a vida é que é tudo E tem pessoas que falam isso Poxa, ainda bem que eu estou vivo Estou feliz da vida Eu tenho tudo o que eu preciso A vida O resto a gente vive E com saúde vai conseguir tudo de novo O que é necessário As pessoas vão começar a perceber Que construir o necessário É muito mais importante Vai se imunizar de uma tragédia Porque se você trabalha com coisas poucas Para poder viver Gasta menos energia Tem mais tempo de ser feliz E se houver uma tragédia Que ainda tem que haver mesmo Algumas mudanças Vai perder pouca coisa E é fácil de reconstruir Aquilo que você vai trabalhar Então é a filosofia Que a natureza está dizendo para o ser humano Olha, pouco que vocês precisam Vamos viver E vamos priorizar a vida E o que é priorizar a vida? Conhecer a vida E o que é conhecer a vida? Conhecer a origem Porque não há efeito sem causa Se esta vida existe É porque há uma outra vida Que deu consequência a esta A natureza É a vida criadora de todas as vidas E a cultura racional vai mostrar para nós Está mostrando para nós Como olhar para a natureza Ela está fazendo apenas um pequeno ensaio Para a gente não ter nenhuma dúvida Ela não está brigando com a gente Nem está castigando não Ela está nos alertando Por filho, então a natureza Está mostrando isso tudo Então não é um sinal de cólera É um sinal de amor Sinal de amor verdadeiro Dá para ler isso bonitinho, gente É isso que eu queria que vocês percebessem Se eu estiver equivocado Nós estamos fritos Vai morrer todo mundo Mas não é assim não Ninguém morre A vida continua A classe de vida está aí Nós já falamos isso algumas vezes Continuaremos falando Já falamos sobre o significado da morte Não existe morte Não é? Vocês sabem que não existe morte A vida continua Mas a vida agora é racional E para ser a vida racional É a vida do essencial Na matéria Mas a vida existe após a matéria E é o que nós precisamos conhecer Por isso que Se você passa a vida inteira Construindo um castelo Sabendo que vai desabar Você já não vai fazer um castelo tão grande Porque ele vai desabar A natureza está te avisando Mas você não vai morrer Na queda do castelo E vai perder muito tempo Se o tempo que você vai perder Para terminar no pó Como está aí Todos os castelos desabando no pó Por que você não aplica o tempo Em se conhecer? Priorizar a vida O seu semelhante O amor e o carinho Para vivermos com alegria E não com a ganância e ambição De querer conquistar o que não nos pertence Está aí O que as doutrinas Filosofias Não conseguiram Ensinar ao homem Com o pensamento Muitos aprenderam Mas a maioria parece que não aprendeu Está aí no materialismo No magnetismo Desenfreado Um querendo comer o outro Um querendo ganhar o outro Para quê? Desabar tudo Numa quarta-feira de cinzas? Quem sabe? Doutor Carlos A gente está falando aqui de materialismo Hoje Os bens materiais Estão valendo mais do que a vida Por que também disso? Será que é por causa da mudança de fase? Ou piorou tudo isso? Com o enfraquecimento do pensamento Que está enfraquecendo O que é também que está acontecendo? Que hoje em dia se mata Até por um relógio Por uma bobagem qualquer Se mata Tira uma vida humana Em troca de uma coisa Que as pessoas Às vezes até nem levam O bem que queriam Matam E não levam o bem material Por que que perdeu o valor a vida Quando deveria ser valorizado Coisa de mais valor que se tem É a vida E não estão valorizando a vida Por quê? O que está acontecendo Na cabeça das pessoas? É uma excelente pergunta Oswaldo A humanidade já teve uma fase no passado Onde ela tinha ligação Com o alfabeto de astrologia Então intuitivamente a pessoa Sabia ler os sinais Que tem na sua palma da mão Poderia conhecer o próximo também Saber quem era Ninguém enganava ninguém E cada um obedecia O que a parte cósmica Tinha determinado A maioria daquela humanidade subiu E foi desvirtuado O alfabeto astrológico Para a humanidade não ficar Toda desorientada Começou a parte espiritual Os habitantes do astral inferior A se manifestarem E a desenvolver o pensamento Com o pensamento A gente sempre repete Foram desenvolvidas as ciências Filosofias, religiões e espiritismo E Finalmente Com a parte de ciência Dominando A parte tecnológica Vigorou Uma cultura artificial A gente dando expansão A nossas vontades Que foi o que desvirtuou O alfabeto astrológico Chegamos numa cultura artificial Que não é bem cultura Porque não tem o início e fim Só tem o meio Não tem o alfa e o ômega Não diz de onde viemos E para onde vamos Não diz quem nós somos E com essa cultura Ficou-se baseado Mais na matéria Uma concepção corpórea de vida E chegando no final do pensamento Chegou-se a ética Mas quando o pensamento Começou a não ser mais alimentado Pela natureza A primeira coisa Que começou a enfraquecer Foi justamente Essa sensibilidade humana Reduziu a ética Passou-se a valorizar Mais a matéria Do que a vida Então a natureza Como é uma boa mãe Quando mudou a fase Para a fase Desenvolvimento do raciocínio E ela Passou a não alimentar Mais o pensamento Dos pensadores O pensamento começou Como uma máquina Sem alimentação A enfraquecer A desequilibrar A de alguns até Secar Seca o sentimento Sentimento dava Regulagem ao pensar Na fase do pensamento Então secando o sentimento Aqueles que desenvolveram Um pouco o pensamento Se tornam monstros Vão fazendo Sem sentir Cometem monstruosidades Não se arrependem Os outros que desenvolveram Um pouco mais O pensamento Dentro do artifício Começam a ficar Desequilibrados Então a natureza Não faz Ela é uma boa mãe Ela deixou de alimentar O pensamento Dos pensadores Mas está Alimentando O desenvolvimento Do raciocínio E ela agora Está impondo A seus filhos O desenvolvimento Do raciocínio Então essas catástrofes Esses desastres Naturais E artificiais Os desacertos Do pensamento E São formas Da gente Perder a vida Como o Porfírio Falou há pouco E a última Que ninguém pode escapar Se escapar Destas outras É a velhice Então nenhum pensador Vai ficar Para a semente Então ela está Impondo o desenvolvimento Do raciocínio Pela ligação Com a energia racional A qual a gente Adquire e possui Facilmente Pela leitura Reflexiva Dos livros Universo em desencanto E aí tem Ligação com a mãe Verdadeira Tem a orientação Do mundo racional Onde a pessoa Estiver Para o seu equilíbrio Na sua vida Para sair De um lugar Que vai Onde vai acontecer Uma catástrofe A natureza avisa E aí quem está Desenvolvendo o raciocínio Tem o livramento Como se diz Na linguagem místico Religiosa Então a questão É muito simples Tem que acompanhar A mãe natural O progresso Da mãe natureza Agora é racional E tem que desenvolver O raciocínio Para ficar ligado A ela E ter a proteção O amparo E tudo de bom Que a gente sempre quis Agora a fase é racional Vai ter o paraíso Racional na terra inteira Que sempre foi sonhado Por todos De bom coração Mas agora Com o desenvolvimento Do raciocínio Paz Amor União Fraternidade Concórdia universal Com o desenvolvimento Do raciocínio Na sua cultura A cultura racional Muito se fala Os maias falavam Muito de 21 de 12 De 2012 21 de dezembro De 2012 Que o mundo Ia se acabar Então isso tudo Está acontecendo Essas catástrofes Já são anúncios De alguma destruição Maior Será Professor Porfirio Que vai acontecer Alguma coisa maior Um volume maior Vão acontecendo Desgraças maiores Até chegar No fim do mundo Em 2012 Em dezembro Aquele fim Só tem mais 11 meses Praticamente Para viver Claro que não Minha gente A destruição É apenas Das fantasias E dos castelos Como eu já tinha dito E que as pessoas Agora Têm que compreender Que com a mudança De fase Aquilo que foi profetizado Foi profetizado Dentro de uma regência De compreensão Hoje é outra fase Nada daqueles Aquelas destruições Alarmantes Acontecerão Porque a fase Agora É racional Não há mais Esse perigo Que a imaginação Humana criou E até ganharam Algum dinheiro com isso Aquele filme 2012 Nada disso Vai acontecer Porque não vai precisar O ser humano Está aprendendo Porque é uma ferramenta Da natureza E a fase mudando Muda o comportamento De tudo Então todas aquelas Profecias alarmantes Não tem nenhum sentido É uma fase De paz De amor E que O ser humano Quer queira Quer não queira Ele está se ligando A sua mãe natureza Porque é ela que lhe dá O pensamento E a imaginação E também dá O desenvolvimento Do raciocínio E na medida que Estamos desenvolvendo O nosso raciocínio A compreensão E o amor A fraternidade Surge para todos E nada De tragédias Maiores Mas pontualmente Aqui Ali E só para complementar Essa ilustração Nos últimos anos Podemos falar Do que vemos E temos certeza Que vai melhorar Teresópolis O ano passado Este ano foi um pouquinho Mais em cima Lá para Moriaé E coisa e tal Aquela tal zona Da convergência Do Atlântico A natureza Quase que Separando Um ano aqui Um ano ali Ou coisa e tal Vejam que Se fosse para castigar Teresópolis Guapimirim Estaria novamente Embaixo d'água Aliás o ano passado Não foi Guapimirim Mas já teve Tragédias Enchentes Nesta cidade E aqui na região serrana E este ano Já não foi tão grave Já melhorou Mas foi do outro lado E assim Nós estamos vendo Que a natureza Ela mudando de fase A destruição Não acontece Porque é outra coisa Completamente diferente O mundo agora É o mundo racional Que rege E a natureza É racional Vamos nos conhecer Vamos desenvolver O raciocínio Para acelerar A felicidade de todos Espero que você tenha gostado Do nosso programa Que está chegando ao fim E tenha certeza Nós voltaremos Num outro programa Com um assunto De seu interesse Fique ligado com a gente Se você gosta Do nosso programa Fale para as outras pessoas Para assistirem Porque sempre tem Um movimento Um assunto Alguma coisa Que lhe interessa muito Que lhe agrada muito Então Como você vê A gente aborda Vários assuntos E um Pode ser de seu Grande interesse Ou todos Então fique ligado com a gente Obrigado pela audiência E tchau E tchau E tchau Abertura Abertura